Muito bem, de volta aqui mais um vídeo, canal Chakra Justo, para você estar acompanhando com a gente aqui no nosso canal. Eu vou dar uma dica hoje para você que quer plantar eucalipto, você que quer fazer seus mudinhos aí facilmente, é muito simples. Basta você encontrar onde tem aqueles pés de eucaliptos, você que vai dar uma voltinha aí no mato, dar uma curtida aí na natureza. Você vai encontrar algum pé de eucalipto e você pode procurar debaixo do pé de eucalipto, que você vai encontrar essas sementinhas aqui. Essas aqui são as sementes de eucalipto. Cada semente dessa aqui, cada tubinho desse aqui, tem em torno de 3, 4 sementes mais ou menos aqui dentro. Vou tentar dar um zoom aqui para você acompanhar. Olha só, essas pontinhas aqui dentro são as sementes. Vou ver se eu consigo mostrar, está vendo? Esses aqui no caso estão um pouquinho maiores, tem em torno aí de 4 a 5 sementes dentro desses tubinhos. Você vai retirar cuidadosamente, vai abrir com a faca, cortar aqui esse tubinho aqui na beirada. E cuidadosamente você vai retirar as sementes. E depois que você retirar, é só você enterrá-las em um saco plástico, que vai ser muito simples e bem fácil. Você vai enterrar em torno de 5 centímetros de profundidade. Pode ser aquela terra comum mesmo, a terra vermelha. Se você quiser colocar um pouquinho de adubo de galinha ou de vaca, você pode colocar. Geralmente a gente mistura aqui 30% de adubo natural, de esterco de gado ou de aves. Mistura 30% para 70% de terra. Faz aquela misturinha básica e a terra fica muito estercada, bem adubada naturalmente. Você pode estar plantando aí as suas sementes. Cada saquinho plástico, você coloca em torno de 4 sementes e vai regando todos os dias. De acordo que vão nascendo as mudas, você espera ela ficar maior, em torno de 15 centímetros de altura, para estar bem enraizada. E depois você começa a retirar as mudinhas e passar aí para saco plástico individual e vai regando aí por uns 6 meses, até ela atingir aí uns 50, 60 centímetros. Depois disso aí, você espera o tempo da chuva e você pode estar plantando aí no seu sítio, onde você deseja fazer sua plantação de eucalipto. É bom plantar no tempo da chuva que não tem a necessidade de você estar regando todos os dias, porque a terra já fica bem úmida. É a vantagem aí de você plantar no período da chuva. Então a dica é essa aí, muito simples, muito fácil. Basta você retirar as sementes daqui de dentro. Vou mostrar novamente para você acompanhar. As sementes ficam dentro desse tubinho, olha. Elas aparecem ali, está vendo? Esse aqui no caso tem 5 sementes. Você vai retirando, coloca no saco plástico em torno de 4 sementes, vai regando todos os dias, de acordo com o que vai nascendo as sementes. Você vai pegando e vai passando aí para o saco plástico individual. E você vai fazendo aí a quantidade de mudas que você desejar. Tá certo? Mais um vídeo do canal Chakra Justo, dando uma dica aí de como está fazendo suas mudinhas de eucalipto, como está plantando. É muito fácil. Essa dica aí vale para qualquer espécie de eucalipto. Tá legal? Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, esteja sempre recebendo os novos vídeos do canal Chakra Justo. Compartilhe também o nosso vídeo aí nas redes sociais. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí